Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou vir falar pra você aqui de um jogo que eu pessoalmente não conhecia há um tempo atrás, não tinha nem ouvido falar, e foi então que um designer me recomendou esse jogo, né, o Roberto Pestrin, ele veio dar uma palestra aqui no curso que eu tenho de game design, ele falou assim, olha, esse jogo aqui, se você gosta de jogos narrativos, é uma referência. E eu tô falando desse aqui, ó, Aila and Something Shining, e vou ser sincero com vocês, foi a melhor experiência narrativa que eu tive em um jogo de tabuleiro, tá, e não se deixe enganar pelas ilustrações fofinhas, que é um jogo muito, muito legal. Então, se você quer entender mais ou menos como esse jogo funciona, sem spoilers, continue assistindo logo depois da vinheta. Bom, galera, o jogo é a história dessa coelhinha aqui, a Aila, que ela vê, né, ela mora ali numa árvore, na floresta e tal, ela vê uma coisa brilhando na montanha e ela vai seguir aí uma jornada onde ela vai passar por vários lugares diferentes até conseguir chegar no objetivo dela, tá? O jogo, como que ele funciona? Eu vou tentar explicar um pouquinho a mecânica básica aqui do jogo, né? Então, o jogo, ele tem um tabuleiro, tá, o tabuleiro é esse aqui, ó, tá? É, assim, tá vendo? Então, ele tem, aqui, são cartas que você eventualmente vai utilizar, então são cartas básicas do jogo, tá? Aqui vão ser umas cartinhas vermelhas, aqui umas cartinhas azuis, tá? Nessa parte aqui você vai colocar o objetivo da sua partida, tá? E nessa parte de cima aqui tem um componentezinho que eu vou mostrar pra você, que é até bem, bem bonitinho, tá? Que é pra você colocar as cartas. Então, é basicamente o seguinte, as cartas que você coloca nesse coisinha aqui vão ser cartas que você vai passar por elas esse turno, tá? Então, cada turno você vai passar por todas as cartas que tiverem ali, tá? E aí é o seguinte, dependendo do efeito que tiver na carta, se for, por exemplo, uma coisa... Ah, você encontrou alguma coisa, que é uma coisa que vai acontecer uma vez só, essa carta, quando a carta ativa, ela vem pra cá, e aí, se é uma coisa que não vai acontecer mais, você move pra cá, que seria ali o passado. Né, se for uma coisa, por exemplo, ah, você almoçou, então, sei lá, é uma coisa que vai acontecer todo dia, né? Ou é uma dificuldade que você enfrenta de forma frequente, né? Então, ele vem pra cá, que é o futuro. Tá? Então, você vai botando as cartas passado e futuro. E aí, pode acontecer que, por exemplo, ele vai falar assim, olha, você, sei lá, fez um amigo. Pega uma carta, normalmente dessa parte azul aqui, e coloca no futuro. Então, você não sabe o que é, mas no próximo, próxima rodada vai acontecer alguma coisa a mais. Tá? As cartinhas vermelhas, a diferença delas é que elas já vêm direto pra cá. Então, é tipo, a próxima carta que você vai revelar, já vai ser. Então, muitas vezes, você, no jogo, tem que fazer decisões. Então, por exemplo, ah, você encontrou lá um inimigo. O que você vai fazer? Você vai fugir ou você vai enfrentar? Então, se você decidir enfrentar, provavelmente ele vai pedir pra você botar uma carta vermelha aqui, que vai ser a carta onde você vai enfrentar esse inimigo. O jogo, ele tem aqui recursos, né? Ele tem recursos físicos, que seria comida, moeda e uma pedrinha mágica. E os recursos não materiais, que é conhecimento, energia e medo. Você tem uma quantidade limitada de espaços pra colocar isso aqui. O que é interessante que, muitas vezes, por exemplo, o medo aqui, a grande questão é que ele vai ocupar espaços e, muitas vezes, você precisa daquilo pra outro. Então, assim, o jogo, ele é uma história, né? Vou mostrar um pouquinho aqui da caixa do jogo. Então, ele vai ter aqui essas caixinhas aqui. Essa caixinha zero aqui é o tutorial do jogo. Então, pra você entender um pouquinho como funciona essa mecânica, tem aqui os recursoszinhos aqui. Essas cartinhas aqui são as cartinhas mais básicas. E aí, cada capítulo, você vai usar as cartas dessa caixinha aqui. E tem umas cartinhas que são básicas, que você vai utilizar elas em todas as partidas. Normalmente, cartas ali de artefatos, de habilidades e etc. Uma coisa bem interessante é que, assim, se você pegar o manual, ele vai ter aqui as regras básicas, né? E aí, vai chegar num ponto aqui que ele vai falar assim, ó, pare! Tá vendo? Não vem aqui até você chegar no capítulo 2. E aí, por exemplo, o capítulo 2, ele vai ter mecânicas e elementos diferentes. Então, depois do capítulo 1, que é mais ali as regras básicas mesmo, cada capítulo ele tem ali, não que ele vá acrescentando regras, né? Mais e mais e mais. Cada capítulo ele tem ali um tipo, às vezes, de carta diferente, ou ele tem elementos ali diferentes, né? Que vão estar dentro dessas caixinhas aqui. Você vai abrir só na hora que... Você vai abrir a caixinha e vai ler ali só quando realmente precisar. Cada caixinha dessa também vem com um prólogo ali que você vai ler antes de começar aquela parte, né? Que vai te introduzir. É tipo um livrinho assim, que é um quadrinhozinho, tá? E vai vir ali com o final. E aí, assim, se você olhar aqui... Isso aqui é o diário, né? Deixa eu tirar aqui o que eu fiz aqui, tá? Mas se você olhar aqui o diário, você vai ver que isso daqui é quando você completa. Então você vai ver aqui, ó, que tirando o tutorial e o primeiro capítulo, aqui você já tem dois sinais diferentes. Dois. Aqui três e três. Então vai depender muito das escolhas que você fizer. Tá? E tem, assim, eu divido as escolhas desse jogo, assim, em duas diferentes, por exemplo. Tem aquelas escolhas que elas são mais... Mas em relação ao jogo, aos objetivos ali, por exemplo, você vai escolher entre uma habilidade que te dá mais comida ou que te dá mais conhecimento, ou um item assim, um assado, né? Que é uma coisa ali que vai te facilitar, por um lado, e você vai estar deixando de escolher, né? Você não consegue ter tudo, né? Então você vai fazer escolhas ali de itens que podem te facilitar, mas por outro lado você vai, às vezes, muitas vezes estar abrindo mão de pegar uma coisa que te facilitaria no outro. Então aí você tem que tentar compensar ali aquele que você não tem, mas você vai ter uma facilidade por outro lado. E tem aquelas decisões que realmente mudam o rumo da história. Ah, decidi fazer isso, vou chegar num final diferente e tal, né? E olha, eu vou te falar, é um jogo interessantíssimo, assim, é uma história bem legal, apesar de ser do coelhinho, fofinho e tal, ele tem várias metáforas ali pro mundo real, né? Pra vida da gente, em vários momentos ali, momentos que a coelhinha passou me remeteram momentos ali da minha vida e aí isso acabou me pegando emocionalmente, que me fez achar um jogo bem interessante e o jogo em si, né? Essa questão de conseguir os recursos e tal, e você fazer as escolhas, os combates e tal, não necessariamente é fácil, tá? Muitas vezes eu cheguei a perder uma vez, eu fiquei, às vezes ganhava muito apertado, tá? Então, não é fácil e inclusive o jogo ele vem com um modo avançado, que é, ele vai ter um objetivo que normalmente você vai ter menos vida, você vai precisar de juntar mais recursos, você substitui algumas cartas, que aí por exemplo, às vezes quando tem uma carta que faz você perder alguma coisa, você vai perder mais, ou um combate vai ser mais difícil, né? Então ele vem ainda com esse modo avançado, então quem gosta ali de um jogo difícil, inclusive eu esqueci de falar, mas esse jogo ele é solo, né? É uma experiência ali pra você seguir, viver sozinho, obviamente se você quiser ver aquilo junto com uma outra pessoa, tomando as decisões juntos e tal, não tem nada que impede disso, mas é um jogo essencialmente solo, é, mais o que? É, essa questão, né, de cada capítulo ter uma pegada diferente, ter componentes, ter algumas regrinhas a mais, ter uma pegada diferente, eu achei bem interessante mesmo, e, e assim, sem tentando não dar muito spoiler, mas assim, falando aqui da minha experiência com o jogo, né, eu quando pego jogos assim, por exemplo, nesse caso aqui são cinco capítulos mais o tutorial, né, eu quando pego um jogo assim, meio que pra degustar o jogo, eu tento pegar ali, ah, joga uma historinha numa semana, uma outra historinha na outra semana, pra tentar ir dividindo, eu peguei o jogo, é, eu joguei a primeira, falei, ah, mais uma, pá, pá, eu joguei a campanha toda no mesmo dia, eu cheguei no final do jogo no mesmo dia, eu devo, digamos assim, eu devorei o jogo, né, e, e, e aí quando eu vi o final, eu falei assim, nossa, eu quero jogar de novo pra poder tomar decisões diferentes, fazer as coisas de um jeito diferente e tal, e aí eu joguei no dia seguinte, né, eu comecei naquele dia e terminei no dia seguinte o jogo inteiro de novo, então eu joguei a campanha duas vezes assim, é, num feriado que teve aqui, e, nossa, assim, foi um jogo que me pegou demais, assim, como eu falei, foi a melhor experiência narrativa em jogo de tabuleiro que eu já tive, a mecânica ali de como, como funciona ali, os caminhos que você escolhe e tal, e tem também essa questão da história ser bem interessante, e eu vou falar, se você conseguir chegar no final, é, num dos finais ali, é um, assim, é uma, é uma surpresa muito bacana, assim, sabe, o jogo, é, você fala assim, nossa, realmente valeu a pena ter passado por isso tudo pra chegar nesse final, né, é igual, sabe, aquela história de um filme é muito legal, mas aí o final é meio, hum, aí tira um pouco a graça, ou então quando, poxa, o filme é legal, mas aí o final vai e eleva, né, é, aquela experiência num outro nível foi mais ou menos o que aconteceu aqui comigo, né, quando eu cheguei no final, falei, nossa, que, que massa, né, que legal esse jogo aqui. Bom, é isso, acho que é o que eu consigo falar pra vocês aqui, sem spoilers, mas, assim, olha, recomendo demais, Alien and Something Shine, foi um jogo que, ah, eu moro na Itália, até pra mim aqui, eu não encontrei ele aqui na Itália, eu tive que importar, não foi um jogo fácil de achar, mas se você tiver oportunidade, recomendo demais aí, se você, por exemplo, é designer de jogos, né, quem quer entender ali como que você pode contar uma história a partir de um board game, esse aqui é obrigatório. Certo, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.